Tá pronto esse Okonomiyaki maravilhoso, brilhoso, entendeu? Panqueca japonesa de repolho, toda temperadinha, delícia! Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida! E agora eu vou fazer um Okonomiyaki. Sabe o que é Okonomiyaki? É basicamente uma panqueca de repolho, é japonesa, é comida clássica de rua no Japão. E é tipo um fast foodzão, assim, mas é muito gostoso. Quando você fala panqueca de repolho, você fica meio assim... Mas, gente, sério, é tipo um milagre, muito gostoso. E eu vou fazer um Okonomiyaki, assim, um pouco da minha cabeça, né? Aquela coisa que a gente tá acostumada aqui nesse canal. Eu já fiz de tudo que é jeito. E aquelas comidas, assim, é fácil, é muito gostoso, aquelas comidas comfort foodz, sabe? Gostosinhas, tá com preguiça de cozinhar, fazer uma coisa, mas é uma comida bem gostosinha. Um Okonomiyakizinho querida, é tudo de bom. A receita original vai muitos ingredientes que eu não tenho acesso. Vai caldo de peixe, aquele bonito flakes, que é um floco de peixe bonito, enfim, defumado. Umas coisas que só tem sim no Japão, até acha no Brasil, mas deve ser difícil achar. Não tem. Eu vou fazer uma basicona aqui, a brasileira, entendeu? Uma Okonomiyaki, a brasileira. A tá querida. E para fazer essa maravilhosa Okonomiyaki, você vai precisar de repolho, cebola, ovo, fermento químico, farinha de trigo. E aí também vai uns molhinhos, uns temperos, mas aí eu não vou passar os ingredientes, porque também vai de acordo com o que você tem na sua casa, entendeu? É um pouco por aí. Então eu vou começar picando uma cebola. Se inscreve no canal, querida. A cebola não vai muito, ela é mais para dar um temperinho, vai pouquinha. Bem fininho assim, ó. Aí o repolho, para eu não ter que cortar ele, eu gosto de ir tirando as folhas dele. Como eu vou fazer só para mim, não vou fazer muito, eu tiro as folhas e pico as folhas, assim. E vou consumindo as folhas. Tem gente que só pega e pica o repolhão, assim. Ah, mas eu acho muito agressivo para esse repolhinho lindo. Olha o ACMR de repolho aqui. Daí assim, eu tiro algumas folhas até eu achar que a quantidade está boa. Depende da fome também, saca? Nossa, tá difícil isso aqui. Esse repolho está compactado, né? Dá aquela picada grosseira, entendeu? Mas assim, não tão grosseira. Tipo assim, ó. Aí assim, fazer uma comida típica, regional, de algum lugar, na internet, é sempre uma aflição, né? Eu sempre vou fazer alguma coisa errada, gente. Eu sou pessoa nascida em Osaka, nascida e criada, acostumada a comer, o Konomiaki, que a minha mãe fazia. Sabe? Eu não sei fazer direito. Mas fica gostoso também, entendeu? Então assim, eu já vi lugar que pica muito fininho, assim, bem fininho. Eu já vi lugar que ficava uns pedação, grossão mesmo, de repolho. Então assim, como eu sempre digo, você faz o que o seu coração mandar, entendeu? Você é a rainha da sua cozinha. Então você pica do jeito que você quiser, você põe o que você quiser. Você faz do jeito que você quiser. Eu estou aqui para dar uma inspirada aí, mostrar umas possibilidades de coisas que dá para fazer em casa. E que eu acho que fica gostoso. Estou falando isso, porque esses dias eu recebi uma mensagem de uma menina falando assim, você sempre fala para eu seguir meu coração, eu vou lá, sigo meu coração e fico horrível. Aí eu fiquei, ô meu Deus. Então assim, uma dica que eu dou, se você não tiver muito traquejo de seguir o coração na cozinha, procura alguma receitinha bem certinha e segue ela. Eu não sou o canal que vou dar a receitinha certinha para você seguir, porque eu mesma não sou culinarista, eu sou só cozinheirona de casa. Aí vocês sabem agora que existe a economia aqui, então você procura, né, dá aquela pesquisada na internet e aí vê a receitinha do tintim por tintim. Então tá, já tenho aqui o repolho picado, um pouquinho de cebola picada, agora eu vou preparar a massa. Então para fazer a massa, você pega assim uma tigela, eu nunca sei o nome disso aqui, gente. Então, eu vou colocar 4 colheres de sopa de farinha. 5, 5 colheres. 5 colheres de sopa de farinha. Daí eu vou colocar água. A quantidade eu não sei, é que eu sei mais ou menos a textura. Então eu vou contando aqui as colheres, 4, 5. Ó, foi 5 colheres de farinha e 5 de água. Não deu a consistência. Eu acho que é o dobro da quantidade de farinha. Então, ó, foram 5 colheres de farinha e 10 colheres de água. Aí tá vendo, ó, forma uma massinha. Eu vi algumas receitas na internet que a galera pegava cará. Cará é tipo um inhame, assim. Eu acho que é japonês, não tenho certeza. E aí eles tiravam a baba do cará, tipo, dando uma ralada no cará. E aí pegavam umas colheradas daquela baba do cará. Não tenho cará, eu nunca nem mexi num cará na minha vida. Mas uma coisa que eu acho que dá uma gosminha, boa, dá uma... É tapioca. Então, eu vou tomar aqui uma licença poética. Vou colocar uma colher de tapioca nesse Ekonomiak, tá, gente? Vocês me perdoem se vocês forem japoneses. Vocês estão falando assim, pelo amor de Deus, eu tô fazendo tudo errado. Nossa, gente, todo comentário que eu recebi no vídeo do Yakisoba, que eu tinha que ter usado amido de milho pra engrossar o cabo, entendeu? E a receita na internet é complicada. É complicado porque cada um faz um jeito, né? Vou colocar uma colher de tapioca aqui, tá bom? Aí vou colocar aqui, ó, equivalente a uma colher de sopa de zóio de tapioca, pra fazer às vezes do cará. Vai dar certo. Não, vai dar errado, não. Aí, ó, tem uma massinha aqui já. Aí aqui eu vou adicionar um ovo. Se você for vegano, eu acredito que deve dar pra substituir esse ovo por alguma coisa, tipo gel de linhaça, aquafaba, farinha de grão de bico, eu acho que dá um pontinho legal aqui também. Ou não coloca nada, eu acho que sem nada também deve funcionar igual. Tenho essa massinha. Vou colocar um pouquinho de sal. E lá no Japão, a galera prepara essa massa com caldo de peixe ao invés de água. Como eu não usei caldo de peixe e eu quero, assim, um saborzinho... Saborzinho tradicional japonês aqui, eu vou colocar um pouquinho de miso. Miso é uma pasta de soja fermentada, que tem... Ela é bem salgadinha, bem gostosinha. Mas, assim, nunca vi isso em lugar nenhum, tá, gente? Isso aqui é muito por minha conta. Mas eu achei que ficou bom. Eu fiz da última vez e eu gostei. Daí, nessa massinha, eu vou jogar a cebola e o repolho. A ideia é que o repolho fique todo besuntado nessa massa. E ele meio que vira parte da massa. Agora eu vou acertar isso aqui no sal. Vou colocar uma colher de café de fermento químico. Eu pego, assim, com a ponta da colher, meu. Eu acredito, sabe, gente? Eu acredito que eu sei o que eu tô fazendo aqui, mais um pouquinho. E aí dá certo, entendeu? O segredo de cozinhar é acreditar. Aí mistura esse fermento aqui nessa massa toda, nessa maçaroca. Aí agora você pega a sua melhor frigideira, aquela que tá com o melhor fundinho, e põe pra esquentar. Deixar ela bem quentinha. Daí agora já tá quentinha a frigideira, você coloca óleo. Assim, dá aquela forradinha boa de óleo aí, entendeu? Dá aquela espalhada boa do óleo pra cobrir toda a frigideira. E aí você vai colocar a massa aqui. Dá um joinha no vídeo, querida! Põe toda a massa aqui, pega toda essa massinha que sobra aqui. Aí você arruma, isso aqui redondinho na frigideira. Aí faz, assim, um formatinho de uma panqueca grande. De um tamanho, mais ou menos, de um prato de almoço. BF. Aí eu vou deixar isso aqui no fogo médio. E aí eu vou tampar isso aqui com uma forma e deixar isso aqui 3 a 4 minutos aqui. Enquanto isso, eu vou fazer um molhinho, porque o Okonomiyaki, ele cria toda uma atmosfera de Okonomiyaki por conta do molhinho, que é tipo um barbecue, um pouco mais ajaponesado. E eu tiro da minha cabeça também, o que eu faço, eu faço da minha cabeça, tá gente? Então pra fazer esse molhinho, eu vou colocar duas colheres de açúcar. Aí uma e meia, assim, ó. Uma mais preguiçosa. Duas colheres de shoyu. Também meio preguiçosa aqui. Uma colher de molho inglês. Uma colher cheia de ketchup. E aí eu vou dar um splash aqui de óleo de gergelim. Mexe tudo isso aqui mexidinho. E agora eu vou colocar um minuto no micro-ondas. Olha como é que tá embaixo. É, ficou tempo demais. Vou pegar o prato e agora é o momento mais difícil da receita, eu acho. Você solta a panqueca, aí você põe ela inteira no prato. E aí, assim, você vira, acreditando que vai dar certo. Entendeu? É assim que faz. Você virar o negócio, antes de virar, você fala assim, ai, meu Deus, vai dar errado. Ele dá errado, tá gente? Tudo que você for fazer na sua vida, você fala assim, ai, meu Deus, vai dar errado. Dá errado. Então, quando você for fazer alguma coisa, tipo, você vai virar panqueca. Antes de virar, você pensa assim, nossa, vai dar certo, vai cair certinho. E aí ela vira certinho, tá? Esse é o segredo de virar e cair certinho, tá? Eu gosto de acreditar nisso, pelo menos. Olha que maravilha que ficou. Ficou certinho. E o tempo deu certo também. Então, agora, mais 3 a 4 minutinhos do outro lado. Aí, vê como é que ficou. Ai, o que é isso? Como é que ficou o molhinho. Sujou tudo no micro-ondas, viu gente? Deve ver se derreteu todos os floquinhos de açúcar. Se não derreteu, você volta mais 30 minutinhos no micro-ondas. 30 segundinhos. É mais fácil fazer no micro-ondas. Dá pra fazer na panela também. Mas eu acho que no micro-ondas é mais rápido. É isso que já sol o potinho, não suja a panela. Tô aqui mais 30 segundos. Aí, nesse tempo, você pode dançar ao som do micro-ondas. Eu subi um pouco aqui o fogo só pra dar aquela tostadinha que eu acho que ele já cozinhou bem. E também, se deixar cozinhar demais o repolho, ele fica muito molento. Aí, eu acho que agora já tá bom. Tá empato. Dá aquela soltada na... Não, tem um coco aqui. E acredita. Acredita. Tá lindo. Assim, ainda não tá pronto. Porque o Okonomiyaki, pra ser um Okonomiyaki, ele é decoradinho. Cheio dos temperinhos. Eu não tenho vários temperinhos, mas eu tenho a maionese, o molinho e um pouquinho de... É aquele lá do... Como é que chama aquele lá? Jurgelinho. Jurgelinho. Aí, assim, temos esta maravilhosa Okonomiyaki. Maninho, japonesinho, que eu ganhei de uma japonesa. Pra já ficar temático. Olha como ficou o molinho. Ele fica assim, um pouco grossinho, mas não tanto. Aí, agora eu vou colocar bastante molinho aqui em cima. Dá aquela espalhada pra colher. Ai, que dó. Tava limpinha. Aí, ó. Eles usam uma maionese num squeeze, assim, pra decorar. Eu não tinha maionese no squeeze, então eu coloquei um pouco de maionese nesse saquinho aqui que eu usava pra outras finalidades. Lavei. Tá, gente. Tá bem lavadinho. E aí, cortei o biquinho pra fazer aquela... aquela graça, sabe? Pra fazer bonitinho, assim. E eles comem com bastante maionese mesmo, viu, gente? Não tô inventando essa coisa da maionese. É clássico. É do... É do Oconomiyaki. Ai, olha como tá lindo! Vou colocar um gergelinhozinho preto só pra ficar bonitinho, mas gostoso também. Olha como fica lindo. O tradicional, eles usam também um negócio que parece um oréganozinho, assim, que tem gosto de mar. Eu não tenho isso. O gergelim já faz ficar bonitinho. Aí, eu vou colocar umas bolinhas de pimenta usando a sirirate aqui, que eu gosto. Esqueci de pôr no molhinho. É bom que já fica bonitinho também. E pra ficar mais gostoso, eu vou colocar umas gotinhas de óleo de gergelim. Tá pronto esse Oconomiyaki maravilhoso, brilhoso, entendeu? Panqueca japonesa de repolho toda temperadinha. É delícia! Olha que maravilha que tá esse aqui! Ai, e é muito gostoso isso aqui. Tipo, muito gostoso. E aí, dá pra comer de lanche. Dá pra comer de lanche da tarde, dá pra comer de janta. E eu tô comendo aqui de almoço, tá? No caso. Vou comer de rashi, entendeu? Vou já fazer toda a função. E aí, menina? Puxa, cara. Hum! Hum! Ai, gente! Sério, sério, sério! É muito gostoso! Muito gostoso, muito gostoso! Eu acho que é tipo uma torta de frigideira, assim. Hum! Hum! O repolho agrega um valor nesse... Repolho é muito gostoso, né? Repolho é um negócio meio erdidinho. Eu amo repolho. E assim, ele preparado desse jeitinho nessa panquequinha, cara, faz todo sentido. É incrível. É muito gostoso. Muito fácil de fazer, vocês viram. E assim, geralmente os ingredientes já tem aí, mais ou menos. Esse molhinho, dá pra fazer de tudo que é jeito. Estou a shoyu, açúcar, um pouquinho de ketchup, um pouquinho de vinagre. Sabe, você cria um molhinho gostoso. E joga no Okonomiyaki, que é muito bom, muito bom. Hum! Hum! Nossa, gente, sério, tô viciada. O Okonomiyaki é muito gostoso, muito, muito bom. Então é isso, queridas. Espero que você tenha gostado do Okonomiyaki. Faz aí na sua casa. É muito gostosinho, entendeu? Uma receitinha diferentinha aí. Uma coisa meio anime, sabe? Dá uma diferenciada aí no seu repertório de comida aqui. Gostosinho, viu? E é isso. Um beijo, querida. Tchau, tchau.